O que você tá querendo dizer com um posto de gasolina? A gente parou num posto de gasolina antes do acidente. Num posto que tinha um trevo de quatro folhas desenhado na bomba de gasolina. Igual esse trevo que eu fico desenhando. E o acidente, você lembra do acidente? Lembro, eu lembro de tudo. Me lembra isso? Que bom, cara. Você finalmente conseguiu vencer o seu trauma. Eu consegui uma coisa muito mais importante. Eu tenho uma testemunha de que eu não estava dirigindo. Toma aqui um copinho d'água. Vai te fazer bem, Fabinho. Eu não tô com sede, Alex. Eu quero pegar aquele safado. Fabinho, não adianta nada você ficar desse jeito. Calma. Você queria que eu ficasse como, cara? O Dado me traiu. O que é isso? O Dado não é capaz de trair ninguém, Fabinho. É capaz, sim. Ele roubou a Ângela de mim, Alex. As coisas não funcionam desse jeito, Fabinho. Não vem com papo, não. O Dado, ele fingiu que estava me ajudando, mas estava me fazendo de otário, entendeu? E que prova que você tem disso? O diário! Tá tudo aqui. Ela escreveu um monte de coisa pra aquele... Você tá sendo injusto com seu amigo, Fabinho. Ele não é meu amigo, Alex. Ele me engagou, agora vai ter que pagar. Eu e o Zeca, a gente estava na festa. Eu me lembro que no final, quando a gente estava indo embora, o pessoal pediu que eu carregasse o bolo. E como eu fiquei com o bolo nas mãos, eu não podia dirigir. Então o Zeca pediu pra dirigir e eu achei que não tinha problema nenhum. Ah, tá. Peraí. Então o Zeca estava no volante e você com o bolo nas mãos. Isso, exatamente. Só que o carro estava sem gasolina, então a gente teve que parar num posto pra abastecer. Eu me lembro até que o posto se chamava Boa Sorte. E o símbolo era o trevo de quatro folhas. Gente, eu passei nesse posto quando eu fui a Petrópolis. Como é que eu não me toquei? Eu me lembro até que eu estava irritado porque eu não conseguia segurar o bolo direito. Aí quando chegou no posto de gasolina, eu dei o bolo com bandeja e tudo pro frentista. Ele ficou até feliz porque era aniversário dele. Que coincidência. É por isso que eu preciso achar esse cara. Eu tenho certeza que ele vai se lembrar da gente. Ele ficou conversando um bom tempo. Eu me lembro até que ele falou com o Zeca. Cuidado, você bebeu demais. Gente, tá vendo como é que a nossa cabeça é um mistério mesmo? Olha, bastou um cheiro de gasolina no tatame pra você lembrar de tudo, Nando. Só que agora eu preciso achar esse frentista. Você vai achar, Nando. Vai dar tudo certo. Confiança, Nando. Olha, o negócio agora é ir pra Petrópolis e provar pra todo mundo que você não tem culpa de nada. É tudo culpa sua, Dado. Por que, Fabinho? Porque você fez de tudo pra Angela se apaixonar por você. Que isso, Fabinho? Pra que eu ia querer que a Angela se apaixonasse por mim? Pra me fazer de palhaço. Que isso, cara? Você tá viajando. Eu só queria te ajudar. Falei, né? Eu te avisei, né, Dado? Que essa história não ia dar certo. Como assim eu te avisei? Quer dizer que você sabia de tudo? Não, Fabinho. Quer dizer, eu e o Dado, a gente... Eu já entendi tudo. Eu fui o trouxa da história desde o início. Gente, peraí. Olha, eu acho que é melhor vocês conversarem sozinhos, tá? Dá licença. Fabinho, você tá entendendo tudo errado. Eu tô entendendo tudo muito bem, Dado. Tá tudo aqui, ó. Você sabe o que ele escreveu debaixo do papel do bombom que eu dei pra ela? Que foi você que deu. Ela deve ter visto eu comprando, Fabinho. Você que tava duro, lembra? Ela disse que o jantar no sushi bar foi o melhor jantar da vida dela. Ela fala o tempo todo de você. Não fala uma vez de mim. Fabinho, você que pediu que eu fosse no jantar. Eu não pedi pra você conquistar a Ângela, Dado. Não fala bobagem, Fabinho. Não é bobagem coisa nenhuma. Sabe aquele poema que você me ensinou e eu disse pra ela? Ela disse que foi você que falou. Ela tá confusa, Fabinho. Pra que eu ia querer dar em cima dela? Você sabe muito bem que eu não dei em cima da Ângela. Isso é ridículo. Eu só penso em você, cara. Eu não existo. Eu aposto que nessa agenda tem o seu nome. Tem? Tem o meu nome, sim. Ela diz que eu sou o melhor amigo dela. E você não fica feliz? Feliz? Se eu fico feliz, Dado. Eu fico com ódio. Pra que eu quero ser o melhor amigo dela? Pra ouvir ela dizer que tá apaixonada por você? Pega, leve, Fabinho. Você estragou tudo, Dado. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio.